Mas eu acho que o cara não chitava não, ele era bom, mano. Sei lá, é, mano. É que é igual eu sempre falo, posso tá falando merda, mas pra mim, cara, eu desconfio de todo mundo. Hoje em dia não dá pra você confiar em ninguém. É um pé na frente e outro atrás. Não, eu vou pular na cabeça desse cara aqui, vou dar uma na lata dele, ó. Vamos, meu boy! Boa, time, boa, farpa, time. Manda, 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 eita, errei. E aí, galera, chita ou não chita? O que vocês acham, mano? Opinião do chat. Eu acho que ele não chita não, velho. O moleque deu sorte ali de fazer um highlight. Tá ligado? Um highlight muito, highlight tudo. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu comecei a pilar ele, ele tava mandando emote. Então, o primeiro capa que ele deu foi um emoticapa lindo, menino. Foi um emoticapa lindo, tá ligado? E o que me pegou não foi nem esses emoticapa. Tranquilo, podia ser 80, deu aqui, deu ali. Normal. Agora, o último, que a menina veio por cima do caminhão, que a mira dele nem saiu do corpo dela e grudou na lata. Ali, eu fiquei um pouco desconfiado, mano. Mas não tem como a gente saber, né? E eu não vou tirar o mérito do cara de ser um bom player. Às vezes, ele jogou bem e é isso, velho. Tem que acertar. Não pula, não. Ainda bem que eu errei. Ó, ele ativou o manequim, ó. O cara ali ativou o manequim, chat. Não escutei o barulho. Robô. Robô. Caralho, mas é amor ladrão da peste, menino. Boa time, manda em morte, manda em morte. Desmuta? Desmutei. Calma aí, deixa eu ouvir o Enzo, mano. Eu não tô conseguindo ouvir o Enzo, mano. Será que é o Mob João? Eu acho que eu tenho esse Mob João adicionado. Eu acho que eu tenho na lista. O cara virou o meu pai e sumiu. Eu usei o boneco, o teleporte, aí o... O cara virou o meu pai e sumiu. Caralho, mano. Que pesado, velho. Gelo invertido. O cara virou o meu pai e é foda, mano. Toma aí no teu peitão. Nunca mais cê mata o meu. Eu deixo o like, Freitas. Que que custa deixar o like, mano? Ah, morri, cara. Não deixo o like pra ninguém, não, mano. Não é possível, mano. Não. Eu cobro 10 real no Pix pra cada like. Manda aí, manda o Pix que eu deixo. Olha o que eu deixo pra tu aí, ó. Carinha de bravo. Toma aí, eu só quero o cara. Salva aí, o viado. Salva aí, o... Boa, João! O Enzo, soca fofo. Ô, Enzo! Boa, você soca fofo. Enzo já acabou. O Enzo tá falando baixo. Ô, Enzo, soca fofo. Tá falando baixo, mano. Fala aí. Baixo. Ih, tá trolando, mano. Eu tô nessa larga, cara. Tá trolando, Enzo. Oi. Eu tô muito meu fã, cara. Eu também. Tá muito meu fã? Eu venço esse vídeo todo dia. Mas tu é muito meu fã faz tempo? Tô. Desde a época que eu jogava na Los Grandes? Não, desde a SKS. Ah, então você acompanhou a Los Grandes também, ué. Eu lembro. Ah, eu não lembro. Eu lembro. Caralho, é da SKS, velho? Tem tempo então, hein? SKS foi a... Na onde eu peguei o meu banner angelical tem uns três anos. Fala, Enzo, soca fofo. Tô te acompanhando aquela cara aqui, tinha uma coisa em casa, lembra? Tinei tudo! É, Enzo. Deitei um, deitei. Deitei um também. Mas eu te juro, eu tô tremendo, cara. Eu tomei tudo. Fala, Enzo! Ó, like é 10, adicionar é 40. Se fizer a vista no Pix, tem desconto. 35. Adiciona. Feitas, é eu, JCzinho, Feitas. É o quê? JCzinho, pô. É o quê? É eu, JCzinho. Jota o quê? Nada. Não entendi, fala. É eu, JCzinho. Quem? Ninguém, foi. De Deus, esquece. Tá zoando, pô. Vou te mandar convite aí. O cara ficou mó triste, mano. Vou mandar convite pra rapaziada aqui, mano. Valeu, valeu, Jota. Pô, o Enzo ficou muito triste. Pô, o Enzo ficou muito triste.